Eu queria que você primeiro falasse dessa decisão de parar, que foi sempre que eu todo mundo surpresa, né? Você já estava na sua cabeça ou você também resolveu de uma hora pra outra? Não, impossível. De uma hora pra outra, impossível. Uma coisa que você fez 20 anos... Cara, eu acho que foi assim, Marcelinho, eu vinha já há algum tempo meio que me preparando pra esse momento. Porque eu tive o privilégio de conviver com o Fofão, com a Fernanda, jogadores que passaram por esse processo, outras em outros clubes, ex-atletas meus amigos. Trocar essas ideias, né? Assim, pô, como é que é? Existe uma cartilha, ó, se acontecer isso, isso e isso, tá na hora e tal. E a unanimidade que eu encontrei foi que não existe e cada um teve um motivo diferente. A não ser, eu acho que uma coisa que reuniu o maior número de pessoas foi a questão física, né? Que isso acho que é o maior embate que a gente tem. É entender que fisicamente as coisas... Existe a curva ascendente e a descendente. E quando eu saí da seleção em 2014, ouvindo alguns amigos, Conversei muito com Maurício, levantador, que parou, parou, tipo, nem em clube. E eu vi que isso foi uma coisa muito difícil pra ele, né? Conversando com ele. Eu falei pra mim, poxa, você dorme atleta e acorda ex-atleta, assim, uma loucura. Então eu meio que tentei planejar. Saí em 2014 da seleção, fiquei só no clube. E no início dessa temporada, eu já vinha pensando... Há duas temporadas eu vinha assim, pô, pode ser a última, pode não ser. Eu sempre chegava no final e falava, não, vou jogar mais uma, vou jogar mais uma. Porque eu sentia que ainda dava. Só que quando acabou essa última temporada, eu falei, cara, eu acho que vai ser a última. E fui amadurecendo essa ideia. Treino a treino, dificuldade a dificuldade, conversando com as pessoas, me observando, tentei me observar muito. Eu ia... Sabe aqueles... Fisicamente, a gente tem uma dificuldade de ser da autocrítica, né? De se olhar e falar, pô... Já deu, né? Tá difícil. E a gente tem essa dificuldade. É humano, a gente... Difícil entender os ciclos. É difícil pra gente entender, ó, encerrou esse ciclo, um pra outro. E aí, cara, eu fui me olhando, me observando. Eu acho que tecnicamente eu ainda conseguia, mas fisicamente eu tava sofrendo. E era um desejo meu tentar fazer com que esse fim fosse prazeroso, fosse bom, que não fosse até o final. Porque, por mim, eu jogaria até a última gota. Mas, cara, eu queria também tentar fazer com que eu tivesse um certo controle sobre isso. Foram 20 anos. Falei, cara, são 20 anos. Inúmeros amigos eu fiz, conheci gente. Pô, defini meu país. Conquistas bacanérrimas que eu jamais poderia imaginar. E aí eu meio que entendi, sacou? Que era o último... Era o último, assim. E faltando, assim, uns 15 dias pra final, eu sentei com o Bernardo, que... Que era o cara que eu devia e devo, né, os últimos 13 anos da minha vida de amizade. E dividi isso com ele e tal. Ele achava que dava pra jogar pelo menos mais uma temporada. Mas que ele entendia e achava bacana essa minha postura de planejar, de sentar, de conversar. E, mas assim, foi mais ou menos isso, cara. Não foi um negócio que eu... Não, não. Eu vou parar. Tá horrível. Não. Tava bom. Até me perguntaram, poxa, mas na final ali, vocês perderam? Poderia ser melhor se tivessem ganho. Falei, não, cara. Eu tava no time que eu queria estar, com o técnico que eu queria estar, jogando uma final de Superliga, o que poderia ser? Melhor, né? E ganhar ou perder? Isso foi a paz do jogo. Ganhar, perder... Isso é a vida da gente, então... Acho que foi tudo meio que dentro daquilo que eu gostaria que fosse. E como é que foi acordar no dia seguinte, saber que você não tinha que treinar, não tinha que fazer nada? Então, eu ainda tô vivendo aquele processo, digamos assim... Quando acaba a temporada, pelo menos nos últimos 3, 4 anos, foi assim, você tem férias. Então, teoricamente, eu tô de férias ainda na cabeça. Ainda não mudou nada. Tô indo pra terceira semana de férias. Então, assim, é tudo ainda muito novo. Então ainda não deu pra sentir saudade. Não deu pra sentir nada ainda. É tipo assim, férias. Agora, passando esse primeiro mês, que normalmente a gente tem um mês de férias... E aí eu já não sei. Tô ansiosa pra ver como é que vai ser. Mas, cara, eu tenho a sensação assim... Eu tive uma experiência em 2014, quando saíram da seleção. É, isso acho que você ajudou. Me ajudou muito. Que é aquela coisa assim, eu vou sentir falta. Eu vou olhar pra televisão, eu vou querer estar ali. Eu vou sentir falta dos bastidores, que eu acho que isso é muito legal. O vestiário, o dia-a-dia, as brincadeiras. Um momento difícil. Mas quando você pensa que pra estar ali existe um processo, que foi o que me fez repensar em continuar jogando, que é continuar abrindo mão de folga, de dias de folga, daquele momento que eu tô a família e tudo mais, e o meu corpo já dando alguns sinais, aí eu vou dizer, pô, não, tô bem aqui, do lado de cá, vendo. Então, eu acho que é meio isso, assim, eu acho que essa experiência que eu tive em 2014 pode ser que me ajude. Agora, é claro que assim, você não é a melhor pessoa pra responder essa pergunta, mas eu vou te fazer. Assim, foram três anos no Rio de Janeiro, você acabou de falar. Você consegue imaginar o Rio de Janeiro sem você? Assim, o time vai perder uma identidade. É que nem o Bernardinho do Santo Rio de Janeiro. Eu acho que é quase igual a comparação ali. Claro que ele começou um projeto lá atrás, em Curitiba, mas você é o símbolo do time do Rio de Janeiro. Isso não tem como negar. E assim, com mais humildade que você tem, você sabe disso. Você consegue ver o Rio de Janeiro sem você? Você consegue imaginar isso? Olha, uma das coisas que eu pensava, assim, por exemplo, eu cheguei a declarar algumas vezes nos últimos anos que se eu tivesse que... o time tem todo o direito de não me querer, assim, né, a gente é profissional, mas se eu tivesse que jogar em outro lugar, eu acho que anteciparia essa consultadoria, porque eu me identificava demais. Eu acho que não era só uma identificação do time comigo. Eu acho que vai ser difícil pra mim olhar pro time e não me ver ali, sabe? Foram 13 anos de momentos inesquecíveis, assim. Como é que é você torcedora, assim? Porra... Eu te conheço um pouquinho, mas como é que é? Cara, eu sou uma torcedora... Você vai no time? Vou, vou. O segundo jogo do Flamengo no basquete teve uma decisão que eu não fui, porque eu sabia que eu não ia me comportar adequadamente pra um ginásio, então eu prefiro, às vezes, torcer em casa. Mas o comportar, o que eu falo é assim, eu sou participativa, eu sou exatamente como eu sou... Sentindo, 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 sentindo igualzinho. É, com certeza, eu sou uma torcedora normal e eu quero que o Flamengo ganhe. Então, futebol, eu posso dizer a você que eu, assim, eu adoro o meu lugar predileto e arquibancada. Eu me sinto muito mais normal na arquibancada do que num lugar onde tenha algumas vantagens, né? Uma cadeira especial já... Eu vou, às vezes, por uma questão de comodidade, mas meu lugar predileto é arquibancada, eu me sinto uma... E assim, coincidentemente, a sua posição, tipo, 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 assim, acabou te privilegiando e você acabou usando os pés pra fazer alguns pontos marcantes. Eu lembro de alguns, assim, mundiais, enfim, pontos que você salvou com os pés. E eu já falei isso com você algumas outras vezes, porque eu sei que você tem uma habilidade nos pés, não é à toa. Você chegou quase a jogar futebol, teve isso. É, assim, eu sou nascida e criada no subúrbio aqui do Rio de Janeiro, já, né? E lá, eu sempre fui, eu sou de uma época que fazia esporte na rua. De cura, é. Então, você fazia tudo. Minha mãe ficava brava, apagada, me via jogar bola e falava, Estava jogando bola no meio dos meninos e tal. E um dia, eu sempre fui muito malanda, assim, esperta, mas uma malandragem num bom sentido. Eu lembro que uma vez, eu, como estou de subúrbio, tem as coisas boas e as coisas ruins. E eu falava assim, mãe, ao invés de você ficar preocupada se eu estou brincando de bola com os meninos, você tinha que se preocupar se um dia eu não estiver ali brincando de bola com os meninos. Aí eu posso estar fazendo coisa errada. E minha mãe, opa, eu acho que a Fabiana tá certa. Essa menina de 12 anos tá me dando lição de moral. Mas é porque eu via muita coisa errada. E é porque eu só queria brincar de bola. Seja vôlei, queimado, polícia ladrão, pique-bandeira, que eram as nossas brincadeiras. E futebol. Então, o futebol era uma forma de estar fazendo esporte, de estar na rua sem fazer coisa errada. E eu gostava muito de futebol. Eu me lembro que o pessoal queria que eu fizesse teste. A galera falava que eu tinha uma certa habilidade perante as meninas. Eu jogava com os meninos, né? Porque tinha pouquíssimas meninas que jogavam bola. E eu quase cheguei a jogar futebol, cara. Eu gostava muito. E coincidentemente, algum tempo depois, a Federação Internacional liberou pra se pegar com qualquer parte do corpo. Então, de vez em quando, saiu mais jogadas. De vez em quando, saiu mais jogadas. E saíram jogadas também emblemáticas. Na Olimpíada, eu fiz uma contra a Coreia. E até hoje, as pessoas falam. E eu acho que vai ficar. Porque é uma jogada difícil e que acabou se tornando um recurso. Não é que eu queira pegar uma bola com o pé. Você vê, não tem o que fazer. Você vai com o pé. E eu acho que o subúrbio me ajudou nisso aí. As brincadeiras de rua, o futebol. Eu gosto, cara. Eu paro em casa pra ver jogo de futebol. Você joga pelado? Não, hoje em dia, agora parando de jogar. Eu tenho um grupo de amigas que jogam futebol na Barra ali. Um futebol bom, de um nível bom. Você já vai ganhar uma componente. Pode ser. Eu tô indo, Marcelo. Naquele processo ainda. Eu vou devagar. A única coisa que eu tô fazendo é correr. Porque eu gosto das corridas. Eu vou participar de uma meia-maratona agora ao meio do ano. Mas é a única coisa que eu tô fazendo. Mas, óbvio. Eu acho que vou conseguir ficar sem fazer esporte. É impossível isso. Não é possível. E assim, qual é o maior jogador que você... Eu queria que você falasse primeiro. Qual é o jogo emblemático da sua vida? E qual o maior jogador que eu acho que você é a resposta? Jogo de futebol. Qual o maior jogador que você tem assim? Jogo emblemático da minha vida de futebol. É, sim. 2001, Flamengo e Vasco, a final do Carioca e o gol do Pets. Aquele jogo... Você tava no Maracanã? Não. Não tava no Maracanã porque eu jogava no Vasco. Tava no Vasco. E... Eu não ia. Isso eu não podia fazer. Mas, como eu disse, eu não torcia pro Vasco no futebol. Apesar de, em alguns momentos, ter que torcer pro Vasco, porque se o Vasco ganhasse, a gente recebia. Mas, nesse caso, contra o Flamengo, não dava. Então, 2001, eu tava aí na casa dos meus pais, em Minas. Era Flamengo e Vasco, então eu tava bem escondida também. Não preciso ficar mostrando pras pessoas. Eu tinha respeito pelo Vasco, como eu disse. Eu tava trancada em casa. Sofrendo. Sofrendo. Cara, não tem noção. E foi o gol do Pet, que... Esse é, pra mim, o jogo mais marcante, assim. Você viu o Zico jogado? Não, não vi. Pelada só. Mas, não. Mas, vídeo. Muitos. Meu pai. São seis jogadas, lançamentos... Ou seja, viram aí... Falta. Falta. E você tinha... Hoje em dia você tem muito mais acesso. Antigamente tinha DVD. A gente botava DVD num mundo em casa pra ver. Gol de faltas do Zico. Eu sei quase todos que ele fez. E como é que foi conhecer o Zico? Não, cara. O Zico me chamou pelo nome. Bicho. É... A lágrima sai sem dúvida. Não, Fábio. Tem o WhatsApp do Zico. Você sabe do Zico? Eu falo com meu pai e a gente fica assim... A gente tá numa piração, bicho. O cara te conhecer, te chamar pelo nome... Vista o telefone dele. Tipo assim... É uma coisa pra mim ainda muito... E ele é seu ídolo? Ele é um ídolo pra mim. Mas o engraçado é que eu tinha um ídolo. Que pra mim foi um dos grandes ídolos da minha vida, da minha geração. Que era o Ronaldo, né? O fenômeno. Não é que eu tinha. Eu tenho. Eu gosto dele. Continuo gostando. E o Ronaldo foi um cara que marcou muito pra mim. Que era um cara que... Fez superações físicas que ele teve e tudo mais. E ele sempre se declarou Flamengo, né? Eu treinava aqui quando ele veio. Vinha da Europa fazer recuperação. Eu era da categoria de base do Flamengo aqui. Então, é sendo um sonho pra mim ver ele jogando cabeça do Daniel. Então, você acabou de responder uma pergunta próxima. Qual era o jogador que você mais queria ver? E eu não vi o Ronaldo vestir a cabeça do Flamengo. Ele treinou aqui. Chegou perto. Cara, isso foi... Eu brinco com ele pra caramba, assim. Você foi frustrante? Pra mim foi frustrante. Era o cara que eu queria ter visto muito com a cabeça do Flamengo. Muito mesmo assim. E assim, você tem... A gente até fez uma matéria sobre isso. Você tem não sei quantas tatuagens. Não sei se você já fez alguma depois daquele dia. Nenhuma do Flamengo. Fiz uma recente. Não tem nenhuma que... Não, eu já tinha pensado em fazer no Flamengo. Só que essa questão de você... Quando eu joguei no Vasco, eu comecei a entender que... Que ia dar problema. Que ia dar problema. Agora pode. Agora eu posso fazer. Mas eu queria fazer algo diferente, assim. Algo que demonstrasse um amor, assim. Esse aqui poderia ser, ó. Eu tenho um pur la vie. Que é mais ou menos um... Pela vida, ou o significado, assim. Traduzindo o pedalete, seria pra sempre. Poderia ser um... Um amor. Uma homenagem ao amor que eu sinto pelo Flamengo. Agora, o que que é... Quando eu era pequeno, praticava já basquete desde cedo? Eu fiz... É... Minha família é ligada ao basquete, né? Meu pai foi jogador. Meu tio foi jogador. É... Meu irmão mais velho. Que não é muito mais velho. Dois anos mais velho. Também jogava. E... Eu pratiquei vários esportes antes de federar, né? No basquete. Eu fiz judô, natação, futebol. Porque meu pai era diretor do Fluminense. Aí eu... Com dez anos eu me federei no Flamengo. Aí eu fiquei até os quatorze anos no Flamengo. Aí eu fui pro Fluminense pra facilitar, né? A vida do meu pai. Pra gente... Ele poder supervisionar melhor, né? É. O meu dia a dia e tal. Aí eu fiquei no Fluminense de quatorze até... Até me tornar profissional. Aí eu... Aí eu comecei a rodar. Sempre querendo, né? Me aprimorar e... Minha primeira liga nacional que eu joguei foi no ginástico. Depois... Aí eu voltei. Aí joguei no Fluminense de novo. Joguei no Tijuca. Aí eu fui jogar... Fui jogar no sul. Aí depois quando eu voltei, eu voltei pro Botafogo. E aí foi uma época muito legal pra mim também. Porque foi aonde eu... Consegui me firmar, né? No profissional. Foram três anos no Botafogo. Aí depois do Botafogo eu ainda voltei um ano pro Fluminense antes de ir pra fora. Aí fui pra Espanha. A Espanha foi qual time mesmo? Cantabria Lobos. Fui pra Itália. Quer dizer, Itália e Espanha. E Itália foi Rimini. Rimini Crab. Itália e Espanha. Aí eu voltei pro time do Oscar, o Telemach, o Rio de Janeiro. Que também foi muito legal. A gente acabou ganhando em Brasileiro e tal. E aí eu fui pra Lituânia, que é um... Eu falo assim, muita gente que não conhece muito de basquete. É uma forma de Lituânia. Lituânia é um dos países mais fortes do mundo de basquete, né? E eu queria viver essa experiência de jogar num lugar que o basquete é o principal esporte e tal. E eu joguei no time do Sabones lá, que se chama Zalgris, com Z, né? E é uma estrutura de primeiro mundo, realmente. Nunca tinha visto nada parecido com aquilo. E aí eu voltei pro projeto do Flamengo, que tava recomeçando. Em 2007, o Flamengo já tinha time de basquete, mas não disputava os títulos do campeonato nacional. Já havia sido campeão carioca, mas a nível nacional ficava sempre... É... deixava a desejar, ficava em oitavo, nono lugar, assim. E aí foi feito um projeto, e eu acreditei no projeto e tô lá até hoje. Todo mundo fala muito assim, que pro Brasil ganhar um título de basquete é mais difícil, porque ao contrário do vôlei, pelo pouco que eu entendo, não sou um especialista. Mas a impressão que dá é que tem muito mais países fortes em basquete do que em vôlei, né? É... eu acredito que sim. O basquete é o esporte mais praticado no mundo a alto nível, né? Mas... talvez a dificuldade maior seja por conta de hoje os Estados Unidos estar muito acima ainda. Hoje a gente joga de igual pra igual com qualquer seleção do mundo. Menos com os americanos, que a gente até já teve chance de ganhar deles e tal. É verdade. Mas é um jogo que é... eles são favoritíssimos, assim, né? Então... é... Eu acho que esse exemplo do vôlei até a gente usa muito pra... pra seguir, né, os passos que o vôlei fez, escolheu, porque realmente o resultado acompanha, né? Só de Europa, você vê quantos países o basquete é um esporte mais... é o primeiro ou o segundo esporte do país, entendeu? Porque a gente aqui tem muita essa discussão, né? Qual é o segundo esporte? Qual seria o segundo esporte da Itália? Não sei. Será que é basquete? Será que é vôlei? Os caras têm os dois muito fortes e com uma estrutura muito boa. E se a Itália, que é um país menor, consegue, por que a gente não consegue fazer, né? É difícil você fazer qualquer tipo de comparação, porque futebol... Eu acho que até talvez por isso que demorou tanto pra entrar nos Estados Unidos, você atinge o objetivo do jogo poucas vezes. Às vezes nenhuma. Tem jogo que termina 0x0. Então, quando você tá ali pra fazer um gol, a pressão é muito maior do que quando você tá ali pra fazer uma sexta. Porque a sexta você não fez agora, mas daqui a 30 segundos você vai ter outra chance. Então, assim, eu imagino que a pressão no futebol pra bater um pênalti seja muito maior do que no lance livre. Daria pra comparar, talvez, uma disputa de pênalti com um lance livre no último segundo, se acertar você ganha o jogo. Aí eu acho que, de repente, é uma pressão parecida. No basquete é mais difícil ser uma zebra? É. É exatamente por isso. Porque você tem o tempo de posse de bola. Então, assim, no futebol, o time que é, vamos dizer, franco-atirador, ele vai jogar tentando segurar a bola e joga todo mundo defensivamente e deixa a bola com os caras lá e vão marcar aqui. O basquete não tem como você fazer isso. Não tem, não existe. Se você só marcar, você tá abrindo mão de atacar e aí você vai perder. Não tem como você ganhar. Então, você tem que atacar. São 24 segundos de posse. Quando você pegar a bola, você vai atacar. E aí eu acho que a diferença se mostra mais vezes no jogo, talvez. Porque a gente não consegue ter basquete, vôlei, natação, handbol, futsal. Material humano a gente tem. Então... E os Estados Unidos conseguem ter vários, né? É. Porque ele entra e daqui a pouco é futebol, né? Daqui a pouco é futebol. Isso que eu ia falar agora. Os caras, quando eles sismam, não tem jeito. Agora, no futebol, como é que é a tua... Quando você jogava futebol, era onde? Foi por algum clube? Jogava no Santo Inácio, no colégio. Eu lembro que o Santo Inácio tinha muito... Era muito ligado a essa parte esportiva, né? Tinha as tardes esportivas na época. E a gente... E eu lembro que era uma... Era uma glória, né? Naquela idade você poder fazer parte da seleção, do ano, né? Da série. E eu, algumas vezes, fiz parte da seleção da série. E... E era muito legal. Você tinha algum ídolo, assim, no futebol? Você ia... Ah, sim. Quem era? Zico, Júnior... Aquela turma toda, né? Aquela geração toda, né? Eu ia muito ao Maracanã. Desde os cinco anos eu ia ao Maracanã com o meu pai. E... E era um... Foi uma época mágica, né? Pro rubro negro, assim. É... Você ia ao Maracanã e era a certeza de... De... Você desfrutar mesmo. De... Curtir aquele momento, né? Agora, tem uma peladinha que vocês fazem de futebol? Que o pessoal joga, né? Os jogadores? Tem. Qualquer clube que a gente joga tem uma peladinha de futebol. É, né? A gente fica brigando sempre com o preparador físico e... Normalmente é o aquecimento do treino. E é aquele aquecimento monótono. Sempre a mesma coisa e tal. E aí quando a gente faz uma aposta com o cara, né? Quando a gente... Ah, não. Se a gente ganhar essa série aqui de... 3 a 0. Não perder nenhum jogo. Ou se a gente ganhar 5 jogos seguidos agora. Você vai dar aquecimento do futebol. Legal? Beleza. Aí a gente faz o futebol no aquecimento. Que é mó barato. Um monte de perna de pau, né? Um monte de maluco de 2 metros e... 2 metros... Você imagina isso, né? Jogar a bola de futebol no meio de um monte de maluco que usa o cotovelo pra se proteger. Porque o basquete é isso, né? E aí... É engraçado. A gente jogou aqui algumas vezes. Porque aí também tem um churrasco do time. Que a gente faz... E quem é o crack? Crack? Pô, não dá pra dizer que tem um crack ali. Não. Do time do ano passado o melhor jogador era o Gegê. O Gegê chegou a jogar bola um tempo. E ele realmente era o que jogava melhor. Mas aí depois nivela um pouco. Eu, Olivinha. Marquinhos. Aí nivela. Os americanos que... Negação. Negação. Não sabendo chutar uma bola. É impressionante. Mas isso vai mudar. É o que a gente tava falando, né? É hora da vingança. É hora da vingança, exatamente. É divertido, cara. É um momento divertido do time. E quem é o goleiro? A gente é a Ivesa. Ninguém quer ficar no gol, né? Você já fez um golaço, golaço de placa, gol de placa? Cara, eu não fiz um golaço. Mas numa dessas peladas de final de ano, a gente conseguiu jogar no Maracanã. E aí, pô, você imagina a turma toda naquele... Aquela euforia. Tudo aquilo que a gente falou de, pô, eu vivi no Maracanã vendo o Zico, o Júnior, o Adilho e tal. Tô eu no Maracanã. Primeira bola da pelada. Eu recebi a bola na defesa. Eu já tava jogando ali de zagueiro ou... Sei lá, cabeça de área. Eu peguei, olhei pra frente, cara. E eu vi um cara do meu time correndo. Eu dei um bico na bola. A bola foi certinha o lançamento pro cara. Cara, o cara saiu na cara do gol. O amigo meu saiu na cara do gol. Ele veio, quando ele deu uma passada pra chutar, ele tropeçou no pé dele e caiu. Não conseguiu chutar. A minha bola foi excelente. Deixou ele na cara do gol. Mas aí, né, aconteceu... O mais emocionante foi a classificação pra Olimpíada de Londres. Que a gente vinha batendo na trave, né? E a gente tinha ficado fora de três Olimpíadas. E estava nesse pré-olímpico um pouco desacreditado, com uma seleção sem alguns jogadores importantes. E a gente conseguiu a vaga lá na Argentina, jogando contra a República Dominicana. E ali foi talvez o dia mais emocionante da minha carreira. E participar da Olimpíada foi o ápice pra qualquer atleta, né? E comigo também foi aquela convivência ali na vila. Tudo que envolve a Olimpíada é muito legal, muito grande. O lance mais... a jogada mais importante da tua vida no basquete? Acho que foi um arremesso contra a Turquia no Mundial. Aquele? Aquele! Já viu quantas vezes esse arremesso? Eu já vi um na minha escola e um na casa. Não, porque outro dia eu tive que ir na escola dele... Fui convidado pra falar sobre a Olimpíada e falar do basquete, né? Aí pediram pra botar uns vídeos, aí ele viu esse vídeo. Entre futebol e basquete? Vai, cara, vai! Vai, cara! Música Nossa, o cara, lateral direito, perto da linha lateral, assim dali eu já saia pro banco direto. A gente em Curitiba, a gente mudou pra Curitiba, né? Eu e a comissão técnica toda, além do Tabacho do Eric, que adoram futebol, o Nando também, que era o nosso supervisor na época, que era o manager do time, que continuou lá com o Instituto, também tricolor. E todos jogam muito bem, todos jogam futebol bem. Então nós tínhamos um time. A gente ganhava sempre porque é importante saber escolher o adversário, né? E como andar. Não, e a gente tinha outros parceiros jogavam a mão conosco e tal, mas eu sou daquele tipo assim, esforçado e tal. O Bruno e meu filho jogavam bem, tinha um dom pra jogar. Inclusive foi, o Careca tinha um time, né, de garotada, que esperava e tal. E ele, em Campinas, quando morou em Campinas com a mãe, com a Vera, ele foi chamado pra jogar no time do Careca lá. Ele jogava legal mesmo. Quando tem essas peladas, eu não deixo o pessoal jogar muito futebol na seleção, quando eu tava lá, porque se machuca, né? Tudo muito grosseiro. É raro você encontrar um garoto que nasce no Brasil e não gosta de futebol. A primeira coisa que o pai dá é uma bola. Dificilmente o cara vai pegar e dar a bola na parede e jogar com vôlei. Vai dar um bico na bola, né? Eu acho que não há jovem no Brasil que não tenha experimentado futebol e não tenha se encantado com alguma coisa. A primeira lembrança que eu tenho é que eu sou o único Botafoguense em uma família de tricolores. Porque um primo meu, que foi campeão no dia do Cássio Marino, que até faleceu, quer dizer, que é minha prima. Botafoguense, ele e o cunhado dele também, o mestre, Botafoguense, me levaram ao Maracanã pra ver um jogo. Quando abre aquela coisa assim, e tava assim, o torcedor do Botafogo, já bem cheio o estádio e tal, o Maracanã. Quando abre, os refletores assim, aquela coisa que não me... E aí o Botafogo entrando, então no dia seguinte eu ganhei um meião cinza, o Botafogo jogou de meião cinza. Aí eu falei, cara... E era nos anos 60, né? Jairzinho, né? Pai do nosso Jair Ventura aí, Jairzinho, Roberto, Rogério, Paulo César, o ataque era esse. Carlos Roberto no meio campo com o Gerson, né? Bicampeão carioca, Taça Guanabara. Mas, sinceramente, eu perdi um pouco em um certo momento, me desencantei um pouco. Clássico, esquece, não vou. Então, teve lá e teve briga no final do jogo com a polícia, desculpa. Isso afasta. Isso é o lado ruim, é a decepção, é a frustração de você ir lá e se a gente ver as forças, as coisas... O pai e o garacal com o filho, o pau quebrando e tal. E uma coisa tão linda que é o futebol, né? De forma alguma a gente vai, como alguns... Aí, ah, não, porque eu não gosto do fôlei, eu gosto de todos, o futebol é encantador. O futebol tem uma coisa assim que é um pouco diferente do vôlei. Você pode não ter um melhor time. O vôlei também, mas eu digo assim... Se você é um time melhor, você pode até perder um campeonato. Vai perder um Panamericano em 2003, que é um time que era pior. Uma partida seca. Dificilmente vai acontecer. São dois jogos e tal. Então... Futebol... Ah, né? É zebra. Não é isso. O pâncer é melhor, mas tem condições. Acontecem com mais frequência esse tipo de situação. Eu cheguei em casa pra ver o jogo. Estou de viagem, cansado. E aí, pai? Mas eu tô vendo aqui, filha. Mas, velho, vamos torcer e tal. Que Botafoguense é você? Falei, calma. Só um Botafoguense mais escaldado, né? Mais sofrido, digamos assim. Vamos com calma que o velho não entra, né? Só um Botafogo que não incomoda ninguém. Botafogo não existe antes de Botafoguense. Botafogo é um time que milita bem todas as... Quem teve Garrincha, você tem essa coisa daqui, todo mundo aceita, né? Agora, certamente, os mais emblemáticos são... Manga, Garrincha, Newton Santos. Você consegue tirar alguma coisa do futebol? De tudo. Eu tiro de todos. Eu tenho uma quantidade de livros de futebol americano, que lá se escreve muito mais. Mas tem um de futebol, o Guardiola, que é excepcional. Quem é o primeiro assistente dele, o cara que era o partner dele, ele era um cara de water polo, do Barcelona, bastante grande de water polo. Espanha é um outro time de bola quática e tal. E esse era o cara. Então, você veja, ele ia absorver em esportes coletivos, né? Coisas para levar para o mundo do futebol. Ele se tornou transformando, o treinador que ele se transformou. Não pelo conhecimento técnico, mas pelo conhecimento de tudo. Então, acho que isso aqui era o outro. Então, de tudo você extrai alguma coisa. Você vê como é que o time se acompanha ou não, a relação entre os jogadores, seja também questão de treinamento, porque como é que dividem a bola, o tempo... O que é que isso... Você buscar... Você aprende. Por coisas boas, de exemplos que você vê, e até você aprende pela negação. Isso aqui está errado, eu não vou fazer. É uma forma de você aprender. Então, seja do basquete, futebol, americano... De tudo você, alguma coisa, você pode aprender. As técnicas são diferentes, as formas, mas a essência de você buscar excelência, de você fazer com que os times evoluam, que todos têm um propósito, é muito igual. A essência de tudo é... Eu acho que a gente tem que entender o seguinte, né? Einstein diz uma coisa aqui. Todo mundo é um gênio. Mas se você quiser fazer com que um peixe acredite que ele pode subir em árvore, ele vai ficar o resto da vida se achando um idiota. Eu não tenho, nunca tive. A pretensão de ser o treinador de futebol. Se eu quiser ser treinador de futebol, eu vou parar com isso aqui. Eu vou estudar futebol noite e dia, durante X anos. Eu vou fazer estágios e terminar na roupa, onde tiver os movimentos. Eu vou ficar lá, estudando. Eu vou me sentir pronto, e agora eu sei como é que eu vou fazer, eu volto para assumir o desafio. Que não é o caso. Aí você pergunta, você teria condições de participar de uma comissão técnica? Eu acho que sim. Pela experiência do esporte, como foi o caso do Guardiola que eu contei. um potencial de treinador na época. Ele era se transformando em um excepcional treinador. Ele tinha um cara que era do, até fora do final de futebol, que era um dos grandes parceiros dele. Claro que ele tinha gente do futebol. Porque o cara conhecia gestão de ponte, testiário, pressão, decisão, como é que faz, não faz. Uma série de questões, planejamento de um time, né, de trabalho e tal. Então, esse é, eu poderia sim dar uma contribuição em qualquer esporte. mas não com a pretensão de dizer, eu sou, não. Mas você já deu essa vontade? É, sinceramente, nunca passou muito, de forma real na minha cabeça, porque, é, o voleibol é minha vida, tem tanta coisa para ser feito no voleibol, ainda que não, dá para ficar olhando para o lado não. Isso, na época que eu era garoto, tinha o tal dente de leite, né. Eu tinha uma sensação de dente de leite. E o Botafogo treinava no Morisco, então, eu fui treinar no dente de Botafogo. Treinar mesmo, fui lá, fiz alguns treinos e tal, mas... Você jogava de quê? Cara, onde eu me botava eu jogava. Eu jogava, de modo geral, eu jogava em meio campo, lateral para cá para lá, back, então, eu nunca tinha habilidade para ficar na frente, fazer alguma coisa. Então, eu era ali, eu fazia ali, eu sabia fazer o básico, que até na escola a gente, na escola de educação física, você aprendia. Tinha um treinador que chamava fundamentos mesmo, sabia, tocar a bola, não é que se surga, não é que para a bola e tal. Isso, handball, uma série de aulas, aprendia a jogar, aprender a técnica dos esportes, né. Então, eu fui lá, fiz, mas certamente não. Eu até cheguei a jogar um jogo assim, entre aspas, né, num amistoso do dente de leite, mas entrei, sei lá, três minutos, deu, a minha carreira foi, curta. O primeiro grande time foi 70, qual foi 70, porque televisão, aquela coisa toda, encantou, da decepção que eu vi pelo rádio, em 66, 70 foi um show. Depois de 70, ah, você fala de 82, eu vi, boas atuações e tudo, mas, sabe, assim, é que tenha me encantado de uma forma, até o primeiro jogo foi meio assim e tal, eu, eu gostei, era um time realmente bacana, ele é um cara genial, treinador, mas, não foi uma coisa que me, assim, recentemente, é, eu digo, o Barcelona fez coisas que, o Barcelona e o Guardiola, ah, o Barcelona e o Guardiola fez coisas incríveis, o Paul Cruyff, quando ele treinou a seleção da Holanda, né, e o time do Barcelona, ele foi um pouco um precursor dessa história toda, né, o do Barcelona e o Guardiola fez coisas incríveis,